Está aí vendo só? Eles vieram aqui da minha mão beliscar minha mão. Ah, então eles vieram comer. Você não botou comida, rapaz? Vou perguntar assim, ó. Ó, está vendo ele? Ó. Ué. Eles falam com a gente. O que é que você está fazendo para ter uma água boa desse jeito? É o sistema dos filtros, né? Sistema dos filtros? É. Com a água, ó. Ó, pessoal. Água limpa, limpa, limpa. Ó, uma coisa que eu admiro assim, a escuma branquinha. Quando ela está branquinha assim, pessoal, você não tem amânia tóxica nenhuma. Quando ela está branquinha assim, né? Quando ela está com oxigênio branquinho. E a gente conhece pelo peixe, né? O peixe é que diz também, né? É, o peixe ensina tudo. Foi um dos melhores professores para mim foi o peixe e eu tive que encostar a barriga no tanque, sabe, César? E fazer, e fez a diferença, viu? Pois é. Daí eu comecei a acreditar que a gente, para ter conhecimento, abrasta seguir a natureza, que a natureza é fantástica, viu? É verdade. Rodrigo, e eu vou dizer uma coisa a você. Não tem coisa mais prazerosa do que a gente quer. Ah, não. Criar um peixe, dizer assim, vamos comer um peixe ali, né? E vocês, pessoal, quiser criar um peixinho também, até numa caixa d'água dá para criar. Dá para criar, dá para criar. É só querer. Faz um sistema certinho. Faz um sistemazinho aí. É. Se você não quiser fazer um sistema grande para vender, mas faz um sistema para criar, né? Esse sistema que nós estamos adotando, ele é tão fantástico que você pode criar em qualquer lugar. Pois é. Agora, eu vejo muitos aí que bota saco de batata, bota tudo, faz um sistema certinho, tira tudo isso daí, tira essas peneiras que bota para coar, coar o quê, não precisa coar nada. E faz um sistema certinho, nas caixas d'água, dentro do seu quintal, você vai ter uma boa renda. E além de aumentar a idade de vida, viu? Porque eu só vou morrer com 120 anos, viu? E é? Mudou. Mudou a história. Ah, pois eu cheguei na 100, tá bom. Tá bom. 100, 100, tá bom. Tá bom demais para mim. Você está fazendo mais dois tanques, né? É. Então, quando você terminar os dois tanques, você vai ver quando você chegar cedo e os peixes começar a conversar com você, você vai chegar em casa feliz da vida, você vai tomar um café mais gostoso, você vai almoçar muito melhor, você vai tirar todo estresse e vai viver muito bem assim. Você já vive, claro, né? Você sabe que você tem essa experiência. Isso aqui, quando eu estou aqui, eu esqueço de tudo. De tudo. De problemas, de coisa de empresa. Pois é. Todo mundo tem problema, né, Rodrigo? Todo mundo tem problema, né? Ninguém vive num mundo sem ter nenhum... 100% sem nada. Sempre tem alguma coisinha. Mas quando eu estou aqui nesse meu sítio aqui, eu esqueço... Mudo tudo. Mudo tudo. Isso é muito bom, viu? É. Então, para a gente viver bem, é isso aí. Essas coisas, né? Essas coisas. É. Você sabe que tem muita gente com muito dinheiro e não vive. Eu digo, feito um amigo meu dele. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, que o que ele tem é só dinheiro. Só dinheiro. Não é verdade? É bacana, bacana. Eu gostei de ver. Então, nós temos... Só não tem dinheiro, mas tem outras coisas, né? É. O importante é ser feliz e ter saúde. É o mais importante. É o mais importante. Principalmente a saúde, né? É. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós estamos gravando esse vídeo nesse momento e tem muita gente que tem dinheiro sobrando. e queria ficar liso e ficar bom, como nós estamos com saúde aqui. Não tem dinheiro, não faz. É verdade. Então, nós somos bilionários. É. Nós temos saúde, pessoal. Nós temos inteligência dada por Deus. Nós temos disposição para trabalhar. E aí, pessoal, o que é que falta para nós? Primeiramente, Deus no coração. Deus no coração. É. E a saúde é o mais importante. A saúde é o mais importante. E está bom demais. E está bom demais. E o resto a gente consegue batalhando, né? Nós somos bilionários. Nós não sabemos quanto possui. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas têm tudo na vida e ainda reclamam, né? É. E... Às vezes troca toda a felicidade por dinheiro e o dinheiro não é tudo na vida. O dinheiro resolve os problemas, mas tem que ser bem administrado para as coisas dar certo, né? Cadê o menino? Cadê o menino? Olha, pessoal. Olha os meninos de Cesaro, pessoal. Hoje eu estou aqui em Surubim fazendo os tanques. É. Mas que menino bonito esse, hein? É. Nossa, rapaz. Esse é bonito, hein? É bonito esse menino. Esse menino já tem quantos filhos? Esse menino, né, rapaz? Ele está chegando a um ano esse rapaz aí. E essa moça aqui... Tem a moça. Tem uns oito meses. Tem uns oito meses. É. Olha, rapaz. Olha, pessoal, que coisa mais linda. Está vendo? Ele ficou com a câmera, viu? É. É igual o dono deles, eu gosto. Olha como ela é bonita. Não é, rapaz. Olha. Que coisa mais linda, pessoal. Olha. Está vendo? Não é o nome dele? Luke. Luke. Vem cá, Luke. Vem cá, Luke. Vem cá. Vamos fazer uma foto, Luke. Vem. Pega, Luke. Pega, Luke. Pega, Luke. Linda, viu? Olha, pessoal, que coisa mais linda, viu? Ele é novo. É seu irmão ou não? Como é? Não, não é irmão não. Não é irmão não? Não. Ela já entrou no seu? Não, é nova. É novinha, né? É novinha. Ela tem sete a oito meses e ele deve estar chegando a um ano. Ele deve estar chegando a um ano. É. Mas está querendo ficar brabo já. Tem mais para esse? Tem aquele lá, né? Pau, eu não vi. Você não viu no de manhã? Sim, aquele brabo. Aquilo é brabo. O rapaz estava quietinho assim, sabe? No cantinho. E eu achava que era uma... Porque você tem muito aí, né? É. E eu achei que era. Quando eu vi que ele se mexeu, me deu um pinó. Aquilo é muito brabo. Aquilo ali. Aquilo é brabo, né? É. Esses aqui estão começando agora. Estão começando agora. Vem cá, cheio. Vem cá, cheio. Chega. Vem cá. Chega. Olha que coisa linda, pessoal. Ah, bicho é vergonha. Bicho é vergonha. Bicho é vergonha. Papai. Sério, linda. É linda demais. Pai, que fofinho. Que fofinho. Não é, rapaz. Olha. Olha a cachorra, como é bonita também. Veja esse lã bastante, né? É. Agora ele está estranhando você. Está, está. Não está gostando muito da minha apresentação. Está vendo? Viu que ele... É, ele... Ele deu uma cirmada. Ele viu que não está certo, não. Que raça é essa? É... Potvalo. Ih, é, rapaz. É. Mas, rapaz, você não gostou de mim? Você não gostou de mim, rapaz? Bora. Você não quer ser famoso, rapaz? É. Vamos lá, pessoal. Ele está dentro da roda, está vendo? Não se machuca, porque ele está dentro da roda. Vai nas canelas. É. Vai nas canelas. Ah, acabou. Vou agarrar, velho. Pegado. Está dando uma acertadinha, porque esse ferro vem dobrado. Aí, tem que dar uma acertadinha para ficar certinho. Aí, quando for passando os arames... Uma acertadinha para ficar errado... O Arne sei que saiu... 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 Se derruba ele vai precisar. É. Se eu ia amarrando... Ela amarrando, fica a bola do que o garrelho, tá? É... Ela é mais de uma cosa, né? Se pôr, eu tô pegando aqui e eu tô pegando aqui. Aqui, né? O frio não caiu cada uma coisa que fica rodando lá. E eu pôr, ele vai ficar... Depois de amarrado fica melhor, Marlin? Fica, né? Sim. Fica melhor, então já mais, a quantidade vem certinha para um tanque de 60.000 litros de ferro, não sobra um pessoal Vem certinho, facilita demais Como é? Hoje vim trazer chuva para a gente fazer ponteiro porque não tinha chovido Veja, e vai chover de novo? Você vê hoje e a chuva apareceu É, Natal choveu ontem o dia inteiro, estava preocupado de hoje chegar aqui e estar chovendo Mas, graças a Deus, o dia todo chovendo ontem Aí hoje parou para nós fazer o tanque Exatamente Pois é isso aí pessoal, o Cesar foi atrás de uma esporazinha para esporar o tanque Aqui está chovendo, é quase ver a mar aqui, né? Nada Passa um pouco tempo, estava sem chover, veio chover ontem Estamos aqui em Surubim pessoal, no Pernambuco Aqui tem o resto que passa atrás, veio junto E aí, né? Mais É E aí E aí E aí E aí E aí E aí pessoal, agora que vocês já estão vendo que já está pronto para receber o concreto, está vendo como é prático? Está vendo? Olha lá pessoal, eu queria que vocês prestassem bem atenção nesses detalhes, que esse detalhe facilita demais o trabalho de vocês. A tela já está no ponto aqui, pessoal, está vendo? E aqui nós deixamos uma janelinha, isso aqui eu estou deixando essa janelinha para adiantar pessoal, porque se não tivesse muita pressa, porque eu quero deixar isso aqui pronto, aí tudo bem, mas como a gente vai ter que deixar pronto, eu já botar a tela, já está tudo prontinho, tudo amarrado, agora eu vou pedir para eles, para eles trazer a forma, né? A forma daqui, né? É. A forma, e aí a forma? E aí, me fale da forma? A forma pessoal, está já quase no ponto Rodrigo, de botar a forma, né? Tá. Aí vocês acompanham aí, vocês vão ver como é que bota, eu não vou falar não, eles tem que ver, né Rodrigo? Tem que ver, é verdade. Não pode falar, tem que mostrar aí como é. Nós vamos botar a forma, daqui a pouco está cheio pessoal. Isso aí. Daqui a pouco vocês vão ver a diferença isso aqui, eles estão terminando de amarrar os últimos ferrinhos, e olha só que prática pessoal, é difícil ter o tanque de vocês? Não. É difícil ter a produção de vocês? Não. Só se vocês quiserem. aqui ele já está fazendo filtro, ó. Tá vendo o filtro, né? É, aí já está no início. Vai ficar rapado esse filtro, vai ficar dez, nota mil esse filtro, esse filtro. Tá top, hein? O concreto já está pronto, pronto aqui para despejar, aqui vocês vão acompanhar. Tá vendo? Ó, são dois carros de mão daquele, ó. Ente, não precisa ser calculado, do jeito que ele botou ali. É, um saco de cimento e dois carros de brito também. E aí fica esse concreto aqui, ó. Ó aqui, liga que fica e já, já vai ser aplicado ali. Muito rápido. É melhor esse menino fazendo concreto do que aquele carro aqui. Rapaz, tão bom, viu? Eu fiquei preocupado, tem uma pesquisa, a bitoneira aqui, não sei não. Pois. Mas já vi que as bitoneiras são boas. Mais rápido que a bitoneira, olha aí. Já, já caiu pra ver. O louco está virado ali e tal, ó. O mais parado que tem é é Valdique Soriano. Não, é Valdique, não é. Não é? Bartô Galeno. Bartô Galeno. É. Ele tá meio cansado. Ô pessoal, vou pedir uma coisa carinhosamente pra vocês. Eu quero ser muito grato a vocês todos, agradecer demais a vocês todos. Eu vou virar a câmara e tá aqui meu amigo César. Eu sou muito grato a vocês todos, confiando no nosso trabalho, né César? É. Confiando no nosso trabalho, nós fizemos... Tem que estar agradecendo, né? É. Nós fizemos uma parceria linda, gostosa. Conhecemos pelo YouTube, fizemos uma grande amizade. Hoje eu tô fazendo um tank pra ele aqui, né? Claro que ele tá pagando, viu? Que ele tem dinheiro, viu pessoal? Vai ter desconto, vai ter desconto. Vai ter desconto. Não é assim também. Pois é pessoal, mas é assim, eu cheguei a 20 mil inscritos, estamos chegando já já a 21 mil inscritos, o César já... Chegando a 12. A 12 mil inscritos. O pessoal, vocês se inscreve no canal, pessoal. Se inscreve. Ajuda nós aí, pessoal. Ajuda, dá um likezinho. Dá um likezinho, dá um likezinho. Porque através de vocês é que a gente tem força pra fazer mais conteúdo, né Rodrigo? É. E quantas pessoas que já fizeram o projeto, já estão dando bem, já estão ganhando seu dinheirinho, né? Quantas pessoas, né? Tem muita gente, né? Tem muita gente, né? Isso é muito bom. E o César, o trabalho dele é um trabalho social, né César? É. Toda receita do meu canal eu tô distribuindo pras pessoas mais carentes, né? Através de cesta básica. Através de cesta básica. E outras coisas, né? Tem bastante coisa aí. Eu vi que você ajudou as meninas com celular que não tem. Como foi essa história? Foi. Não, é porque tem uma menina aqui que tem um canal, JJ Gêmeas. Sim. E é três meninas. Elas vão estar aqui, Marcelo? Daqui a pouco elas vão estar aí, elas vão fazer um vídeo. Aí você vai conhecê-la. Ah, tá bom, tá bom. E elas não tinham condição, né, de comprar um celular. Elas são muito humildes. Sim. E era um celular só pras três. Sim. E elas estudam, né? Aí às vezes elas queriam gravar um vídeo e não podiam, porque às vezes uma tinha que levar pra escola o celular. Era um celular pra três. Pra três. Aí eu doei um que fica com as gêmeas e como já tinha um, fica com a outra mais velha. Isso já foi o... Foi da receita do meu canal. Do canal, tá vendo, pessoal? Então é assim, quando você se inscreve no canal e quando você dá o likezinho, né? É. E aí você já tá ajudando outras pessoas. Exatamente. Assim como eu, o meu canal é um canal vai de peixe, de construção, essas coisas. Mas aí quando a gente tá vendendo um tanque que você compra, pede pra gente, que a gente... Você já tá ajudando muitas pessoas. Por quê? Porque eu não cobro consultoria nenhuma. Tudo de graça. Ensina. Ensina a todos fazerem. Assim como eu tô aqui no tanque aqui mostrando pra vocês, ó. Tudo isso aqui, eu... É de graça. A gente não cobra nada por isso aqui. Vocês podem fazer os tanques de vocês. Se puderem se compreender e puder fazer o tanque sem comprar a ferragem, pode. Pode fazer o tanque de vocês. E se vocês acharem melhor construir com a gente, fazer o kit, a gente leva. Fica mais fácil. Eu indico comprar você o kit que já vem completo com tudo. Pode fazer uma ideia, né? Com a aranha, com as escovas, com toda ferragem, toda malha, tudo que você precisa já vem completo, né? É, vem completo. A única coisa que você vai comprar por fora é o cimento, a argamassa. É, que é o que você tá comprando agora. O resto já vem tudo pronto. Tudo pronto. Tudo pronto. Então, daqui a pouco, começamos, era umas oito horas. Foi oito horas? Mais ou menos oito horas. Mais ou menos oito horas. Quando for duas horas da tarde, pessoal, pode ter certeza de uma coisa. Quando for oito horas da tarde. Quando for duas horas da tarde, com certeza nós já estamos aqui rebocados. Pois é. E aí Legenda Adriana Zanotto